Eu não tenho nada, Senhor, para te agradecer o privilégio que me desse, Senhor, de estar até hoje na tua casa. Quantos anos, quantas bênçãos que eu tenho ressentido hoje em dia, quanto cuidado, quanto amor, e eu estou mesmo me acompanhando, guardando e ajudando o que é a igreja da Vila Pompéia. Obrigada, Senhor, por aqueles que torceram a sementinha para este maio e por tudo o que tens feito e por tudo o que fará, Senhor, eu te agradeço e peço a tua companhia. Em nome de Jesus, amado Jesus.